O céu por um instante está em silêncio E o santuário está vazio Pois entre nós desceu pra batalhar A cruz tornou-se o palco do conflito E o mal com suas artimanhas A nossa alma quer aprisionar De um lado estão as forças da verdade Jesus com hostes incontáveis Que fazem sua vontade por amor Do outro aqueles anjos rebelados Que lá do céu foram expulsos Por transgressão da lei do Criador Digno é o Cordeiro que foi morto De receber a honra, a glória e o louvor O reino deste mundo Agora está em suas mãos Pois proclamada foi na cruz A salvação O acusador foi derrotado E seu domínio retirado E com poder Jesus Pra sempre reinará Digno Digno O verbo transformado em carne Deixou sua glória e majestade Para se oferecer em meu lugar A cruz, uma coroa de espinhos E os cravos que lhe perfurarão Tudo enfrentou aqui Pra me salvar Prazer o seu amor É tão profundo A mais intensa dor do mundo Ele aceitou sentir No coração As marcas usam As foites do pecado São testemunhas da vitória Que conquistou o aflito Em oração Em oração Digno é o Cordeiro que foi morto De receber a honra, a glória e o meu e o seu louvor O reino deste mundo Agora está em suas mãos Pois proclamada foi na cruz A salvação O acusador foi derrotado E seu domínio retirado E com poder Jesus Pra sempre reinará Digno é o Cordeiro O reino deste mundo O reino deste mundo Está a dois tuas mãos Pois proclamada foi a luz A salvação O acusador foi derrotado E seu domínio retirado E com poder Jesus Pra sempre reinará Digno é o Cordeiro Digno é o Cordeiro Transcrição e Legendas Pedro Negri